Ovelha sem pastor fica o dia inteiro lá Se não tiver um pastor que vem e chama, ela fica Ninguém chamou Não é um pouco a visão que nós vemos de tantos e tantos jovens Outro dia eu recebi um fax Eu não conseguia ler direito de um jovem Acho que ele está aqui ou ele viria para esse acampamento Eu não consegui ler o fax inteiro porque A margem direito das duas primeiras páginas Com a letra desse tamaninho assim, miudinha Aquilo estava desaparecendo Mas a última página ainda dava de ler E ele dizia que levantava ao meio dia Quando eu li que ele levantava ao meio dia Eu pensei, ovelha sem pastor, não tem quem chama Tem que passar a noite inteira, quem sabe Se drogando, quem sabe fazendo outras bobagem Assistindo as procariadas que muitas vezes tem E de manhã dorme até 10, 11 Um jovem que dorme até essa hora é ovelha sem pastor E ovelha sem pastor O primeiro pastor que aparecer leva Por que tem tanto jovem que está pedido na droga? Porque o primeiro pastor que aparece leva Muitos os pais não querem mais ter a coragem de serem pastores Sabe por que? Porque dá trabalho Porque para a ovelha ouvir a voz do pastor O pastor tem que falar Então, para a ovelha acordar de manhã O primeiro a acordar tem que ser o pastor O pastor dormindo A não ser que ele fale dormindo Mas aí é muito difícil ele treinar Todo dia falar dormindo na mesma hora Certinho o nome da... Aí já pode desconfiar Pode desconfiar É igual o rapaz que dormindo Começou a falar o nome Um nome feminino lá Salomé Aí a mulher dele de manhã falou Salomé Que nome é esse que estava falando Salomé à noite? Falou É uma égua Que tem lá no joque clube E eu apostei nela Falou Quando chegou de tarde a mulher estava uma fera Falou O que que foi? Falou A égua ligou aí duas vezes hoje Telefonou aí Então